Para uma comunicação de liderança pela bancada do PSB, deputada Lisiane, a tribuna está à sua disposição. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, os integrantes da mesa. Eu hoje não tinha vindo preparada para usar a tribuna, mas diante do pronunciamento da deputada Zilá e também em conversa com a deputada Miriam, eu aproveito esse momento para fazer uma referência também ao dia de ontem, da conquista do voto feminino. São mais de 80 anos de uma luta, de uma caminhada, e que a gente ainda tem muito a avançar. Uma caminhada que se vê vitórias, mas diante de um plenário a gente ainda vê que precisa avançar muito, caminhar muito. As demandas, os assuntos, os temas que envolvem a mulher, a política para a mulher são tantos. E por que não termos mais mulheres nos representando? E eu venho então refletir sobre esse avanço que tivemos, ou o pouco avanço que tivemos dentro da nossa posição na política, ainda ocupando os últimos lugares de ocupação na política pelas mulheres. Sabemos que as leis, de certa forma, nos amparam, mas, de certa forma, também vimos que não há uma legitimidade nas candidaturas. E eu entendo que nós precisamos deixar de ser laranjas dentro dos partidos e ocupar verdadeiramente candidaturas onde o povo possa olhar, levar fé na gente, saber que somos candidatas, que temos o apoio do nosso partido e que temos uma proposta, que temos ideias, independente da nossa qualificação profissional, da nossa qualificação cultural, mas que temos ideias para trazer, para apresentar. Então, eu vejo que ainda falta investimento nas candidaturas femininas. Quero lembrar, aproveitar o tempo aqui para lembrar, a deputada Maria Augusta Feldman, do nosso partido, PSB, que já há 16 anos não elegia uma nova deputada mulher. E, graças a Deus, eu estou aqui hoje para poder representar as mulheres dentro do PSB. Dizer que nosso partido, quero lembrar aqui, fazer referência, as 19 candidatas deputadas estaduais que o PSB lançou nesse ano, as 11 candidatas federais que concorreram, somando aí, totalizando 30 mulheres que devem ser lembradas como guerreiras, porque fazer campanha política nesse Estado, de forma justa, honesta, sem recursos financeiros, como eu tentei e fiz, sem chegar, não consegui somar nem 40 mil reais para fazer uma campanha. Mas eu fui para a rua, peguei carona, posei na casa de amigas, e a gente junto levantou essa bandeira e conseguiu trazer mais uma mulher aqui. E eu quero fazer referência a essas candidatas que dentro do PSB trouxeram o nome das mulheres. E quero também, dentro dessa casa legislativa, fazer o pedido de que nós, deputadas mulheres, possamos nos unir e trabalhar em conjunto políticas que atendam as mulheres, que têm tanta importância na nossa sociedade, que ocupam lugares de tanta importância, de tanta relevância. Então, que seja uma união dessa casa, que haja uma união entre as deputadas mulheres, formando um conselho, uma frente, não sei bem a palavra a usar, mas que exista essa união para que possamos fazer um bom trabalho. Meu parabéns aqui a todas as mulheres presentes. E nós fazemos, sim, um importante trabalho dentro dessa casa. Vocês que trabalham aqui nos bastidores, cada uma construindo, e sabem da importância de todas. E eu quero aqui desejar muito sucesso a todas. E que a política, sim, também é lugar de mulheres. Muito obrigada.